Neste vídeo, iremos conhecer um pouco do Aeroporto Internacional Prefeito João Silva Filho, localizado na cidade de Parnaíba, litoral norte do estado do Piauí. Para mais vídeos do Piauí, acesse a playlist Piauí. Link na descrição. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. JEDOR PRO é a ferramenta completa da JEDOR Sistemas. Esse software foi desenvolvido para você que quer ter controle total da movimentação da sua empresa. JEDOR PRO, o sistema para você que quer ter controle total sobre sua empresa. JEDOR PRO, o sistema para você que quer ter controle total do Piauí. JEDOR PRO, o sistema para você que quer ter controle total do Piauí. JEDOR PRO, o sistema para você que quer ter controle total do Piauí. O aeroporto de Parnaíba fica localizado na rodovia BR-343, no bairro São Judas Tadeu, aproximadamente 7 quilômetros do centro do município, tendo sido inaugurado no ano de 1971, pelo então prefeito João Silva Filho. O aeroporto possui uma pista de 2.200 metros de extensão e 45 metros de largura, o que permite a operação de aeronaves de médio porte. O terminal de passageiros tem capacidade para atender até 1,5 milhão de passageiros por o aeroporto de 페ira de Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.